É uma grande notícia, né, Jerônimo, para a nossa cidade, para o nosso município. Hoje estamos tendo aqui no recinto da FICAI as entrevistas do Grupo Mufato. São 230 vagas disponíveis aqui para a cidade de Assis. É uma grande conquista para a geração de emprego aqui na cidade. Hoje estamos com nove entrevistadores aqui fazendo a entrevista. Veio a equipe toda do RH. Temos também a encarregada que está aqui dando todo o suporte à equipe. Hoje estamos com 700 candidatos agendados para a entrevista. Tivemos mais de mil inscrições pelo site, né, para todas as vagas. Então é uma grande notícia aqui para a nossa cidade. Estamos muito felizes com a chegada do Grupo Mufato. Também gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Assis, ao secretário Ivo Serra, por todo o suporte que nos foi dado, né, até aqui, cedendo o local das entrevistas, as entrevistas, os materiais para que isso acontecesse, essas entrevistas aqui. E a gente pede também para quem ainda tem interesse, está realizando, né, o seu cadastro no site. Posteriormente, pode ser que haverá novas vagas e você ainda pode conseguir, né, uma vaga participando do processo seletivo. Para falar um pouquinho desse processo, então, são os entrevistadores que vêm contratados, o próprio Grupo Mufato. E como funciona a dinâmica? É tudo com horário marcado? Sim, Jerônimo, é horário agendado. Quando a pessoa faz o seu cadastro pelo site, ele já recebe um e-mail com os dias e horários para o candidato mesmo escolher a sua entrevista de horário e vir até aqui o recinto da FICAR para estar fazendo a sua entrevista. E o interessante é que a questão do não ter experiência. Isso colaborou também por tanto número de inscrições, chegando a quase mil. Isso mesmo, Jerônimo. Foi mais de mil inscrições, né, como os cargos, alguns não exigem experiência, teve uma procura muito grande para pessoas a partir de 18 anos, que é primeiro emprego. Então, a gente, né, vê isso como uma iniciativa para quem também está entrando no mercado de trabalho, que é uma coisa que acaba sendo um pouco difícil, né, e agora nós temos essa oportunidade para quem está iniciando no mercado de trabalho. Então é importante as pessoas ficarem atentas, né, às redes sociais do Pathy, que tem seu Instagram, para ver novas vagas de outros grupos, como também do Mufato. Isso, isso mesmo. A gente pede para acompanhar no nosso Instagram, é arroba patiassiz__. Hoje vamos ter aqui 700 entrevistas. Olha que notícia boa, Jerônimo. Para preencher 230 vagas, quem ainda tiver interesse pode estar se cadastrando, né, pelo QR Code do Mufato ou no site da Gup, quem ainda tiver interesse. Se as vagas não forem preenchidas nesses três dias de entrevista, que é dia 3, 4 e 5 de maio, eles vão abrir novamente um novo processo de seleção para estar preenchendo todas as vagas.